Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 1, 2, 3, vermelha, amarela, linha da pipa, linha da pipa, na pista, comendo biscoito globo, na calmaria, na poeiria, qual é a da parada, 450 graus na forja. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho O corpo desta cidade é amarelo, como o raiar do sol que brota pela sua exuberância, e o seu caráter é líquido, porque a água penetra todas as suas reentrâncias terrestres, deixando cada vez mais risonho e suave o espaço vegetal da cidade, que com a baía de Guanabara contempla toda a sua majestade. Cirade fascinante pela beleza do arpoador, que no final do dia oferece um pôr do sol mágico e encantador, e águas cristalinas ao redor. Maravilhada com as praias e morros, ilustrada pelos mares de Copacabana e Ipanema, bondinho do Pão de Açúcar e Barra da Tijuca. Terra do samba que canta e dança, sem arriscar na banguela o ritmo do som, magia e folia da rainha Portela. Clima risonho de primavera. Os assubios dos pássaros na Tijuca exaltam o reino corcovado. Visão panorâmica, uns instantes, é de folia. As expectativas nos rostos dos cariocas e não só. O dia longo se aproxima. Rostos tracejados de sorriso esplendem fulgor e fogo. Uma só voz igual as forças das correntezas do rio. O tempo passa, a hora se apressa. Os instantes ainda é de folia. Paz desejada e liberdade fundamentada. Márcio se afirma, o povo se anima. Chega o dia primeiro e nasce o tesouro no coração do Brasil. Parabéns, Rio de Janeiro, pelos 450 anos feitos perfeitamente. Amo-te perdidamente. Chega o dia primeiro e nasce o tesouro no coração do Brasil. Chega de saudade. Aterro no tom e rio. Então, não me vês? Beleza dança, nunca descansa. Morro balança, feito criança. Mansa se lança, feito uma trança. E nunca se cansa. Chega nossa vez. Levanto no som. Voar é ficar. Mar, olho-te do céu, só, rio. Entre nós a nudez. Parto feliz, tudo é graça. Morro feliz. Que dela se pode dizer. Aterro no som, levanto no som. Beleza dança, nunca descansa. Morro balança, feito criança. Mansa se lança, feito uma trança. E nunca se cansa. Tudo é graça que dela se pode dizer. Rio. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meus senhores e minhas senhoras, aplaudamos o responsável técnico que fez o Rio de Janeiro. No tabuleiro da ponte, a ciência, a mulher e o mendigo assistem um show de uma baleia de tronco nu na Baía de Guanabara. Salta, espatifa na água e submerge como se fosse um metrô engaiolado na estação Jardim Oceânico, dando corda às sombras noturnas feito pipa, tons azuis, o tom do céu, a luz do candeeiro, da barraca, do morro, da favela. As canções de Rio de Janeiro medem o físico dos surfistas e os diâmetros das coxas das banhistas cariocas. Aplausos, aplausos, aplausos e histerias no palco da resenha do Rio, que é poema. O Rio é poema. E poema que é literalmente urbe. Desta urbe, azul, da roupa nova, que continua sendo Rio. Rio de Janeiro não é de cor. São de muitas cores, de muitas idades, de muitos lugares, de todos os sorrisos, de alguns beijos. Rio de Janeiro dedilha com o sol do expoente de trás das montanhas. O antes de tudo, o princípio do dia, o término da tarde. Rio de Janeiro, uma avenida, um povo, um encontro de povos. O Rio de Janeiro pinta a dramaturgia que poetiza o branco das telas. Ó Rio de Janeiro, eu parabenizo-te pelos meus 15 dias de estadia, da desfruta da morabeza. Eu parabenizo-te, ó Rio de Janeiro, pelos seus 450 anos de luta e labutas, de samba e de um povo. Sempre no seu jeito sossegado, discreto e puro. No domínio do fantástico. Amém. Amém. Obrigado.